O técnico Jorge Sampaoli quer observar de perto alguns jovens da base do Atlético. Depois de Gustavo Henrique, Guilherme Castilho, Neto e Felipe, outros três atletas do time de transição devem passar a treinar com o grupo principal. Os zagueiros Léo Grídio e Vitor Mendes e o meio atacante Alessandro Vinícius, que chegou a jogar pelo time principal no ano passado. Dos três jogadores, o único que tem experiência profissional pelo Atlético é o meio atacante Alessandro Vinícius. Sob o comando de Levi Cooper, participou de três partidas no ano passado. Léo Grídio também tem experiência como profissional. Em 2017, ele defendeu o Foz do Iguaçu em seis partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Depois, passou pela base do Grêmio, Novo Horizontino, até chegar à base do Galo no ano passado. O último é Vitor Mendes. Depois de passagem pela base do Santos, chegou ao Atlético em 2018. Neste ano, foi emprestado ao Guarani de São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, mas não entrou em campo. Música Música Legenda Adriana Zanotto